Fala aí torcedor palmeirense, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz, vou falar de três assuntos hoje, tá legal, neste vídeo. Vou falar sobre calote que a Leila está dando no mercado, tem jornalista falando disso e a gente vai repercutir. Jogadores que foram sondados, que receberam ofertas nesta janela que está para se fechar e por que o Palmeiras não contratou. Tá legal, vamos falar dessas três coisas e também vou falar a questão do patrocínio que foi tanto comparada com a do Flamengo. A gente vai falar e repercutir rapidamente no vídeo. Então se você está afim de receber essas informações do vídeo de hoje, dá seu like, comente, compartilhe nos seus grupos e vamos para o vídeo saber do que está acontecendo. A janela de transferência abriu, já está para fechar e Palmeiras foi sondado. Palmeiras recebeu muitas sondagens e algumas ofertas por jogadores do elenco principal. E o Palmeiras, com a janela já fechando, não deve contratar ninguém. E eu vou te falar por quê. Vamos lá, vamos falar os nomes dos jogadores que foram sondados nesta janela de transferência. São eles, Zé Rafael, Rafael Veiga, Rony, Naves, Piqueires, Gustavo Gomes, o nosso capitão e xerife da zaga, Luan, nosso zagueiro, e Vanderlan, nosso lateral. Esses oito jogadores foram sondados. Alguns receberam ofertas e foram emprestados, não vou falar deles. Eu queria falar desses oito que foram sondados, receberam oferta, mas que não saíram. O Palmeiras conseguiu segurar. E os reforços do Palmeiras para essa temporada, para esta janela especificamente falando, são a renovação de alguns desses jogadores e o fato de segurar esses jogadores. Então é o que temos para hoje, torcedor. Alguns canais da mídia alternativa fizeram um comparativo entre o patrocínio da camisa do Verdão com a camisa do Flamengo. E o Flamengo tem diversos patrocínios. Tem o patrocínio Master e tem vários outros patrocínios. Manga, base, costa, enfim. Já o patrocínio do Palmeiras, ele é um patrocínio só, porque é de uma empresa só. Então é um pacote, é um combo. E fizeram muita comparação assim, o Master do Palmeiras está em 80 milhões, enquanto o Master do Flamengo está em 60, mas tem manga. E começa a abrir, dá uma devagada, né? Dizendo que o Palmeiras tem partes do patrocínio da camisa que são gratuitos, que são brindes. Não é bem assim. Tá? Vamos raciocinar, né? Vamos deixar um pouquinho o nosso clubismo e o nosso coração de lado para raciocinar. O Palmeiras, ele tem um pacote. E nesse pacote engloba toda a camisa do Palmeiras. Só que, obviamente que a Crefiz exagera, porque ela patrocina coisas... Carrinho de pipoca, enfim, ela patrocina tudo. Só entra ela dentro do clube. Há um tempinho atrás que começou a abrir para outros patrocinadores também fazerem nas suas inserções. Como a CIMED, como a Betfair, como alguns outros aí, tá legal? Mas eu acho, no frigir dos ovos, que a gente tem que analisar da seguinte maneira. Eu sou um investidor. Se eu for colocar dinheiro numa camisa, vai, que tem X números de torcedores e que podem vender X números de camisas. Em outro, que tem um pouco menos de torcedores e que pode vender menos de camisas, obviamente que esse aqui valerá mais. Eu não preciso falar muito. Mas, independente disso, eu acho que hoje o patrocínio da camisa do Palmeiras, considerando todos os espaços, tá? Não só camisa, como meião do uniforme em geral, eu acho que a gente poderia estar falando numa quantia de 130 a 150 milhões. 180, eu acho que a gente não consegue chegar, tá? Neste momento. Principalmente agora, depois, a gente não ter trazido nenhum reforço e termos saído de algumas competições importantes. O jornalista, diria jornaleiro, que gosta de sensacionalismo, Jorge Nicola, não que eu seja... que eu admire, muito pelo contrário, não costumo trazer as informações que ele faz. Só que eu fiz aqui, há um tempo atrás, vou deixar o card aqui ou aqui, pra você dar uma analisada numa análise que eu fiz de um balancete, o último balancete que tinha publicado do Palmeiras, e lá, nesse vídeo, tal card, eu já falava que o Palmeiras tinha dificuldades de liquidez, ou seja, dificuldade de caixa. Dinheiro rápido pra pagar as despesas rápidas. Então, isso a gente chama de falta de liquidez, falta de dinheiro em caixa. Não situação patrimonial. Situação patrimonial do Palmeiras, ok, tá? Situação de liquidez. Dinheiro imediato pra honrar as despesas a curto prazo. Falei isso naquele vídeo. E aí, o Jorge Nicola coloca essa reportagem, dizendo que o Palmeiras teve que antecipar recebíveis, tá? Antecipar recebíveis, acho que da venda do Danilo, que é 8 milhões de euros, pra pagar, pra fazer caixa e pagar as suas despesas a curto prazo. Então, a gente percebe que o Palmeiras tem, sim, falta de liquidez em caixa, eu já tinha demonstrado, tá? E com isso, pisa totalmente no freio, a nível de contratação, a nível de incrementar o nosso elenco. E prefere renovar com alguns atletas de base, segurá-los, aumentar um pouquinho, dá aquele cala-boca, né? Pra gente ficar com isso que a gente tem até o final do ano. A única coisa que ela esquece, a nossa querida Leila Pereira, é que quando ela desqualifica ou deixa de qualificar o elenco, a gente também não corre mais por dinheiro de premiação. E não correndo com esse dinheiro, a nossa receita cai. Ou seja, é um círculo, né? Se você deixa de investir, você cai. Se você investe, você sobe. A marca também cai. O patrocínio também vai cair. Enfim, a gente entra num círculo de queda. Eu vou ficando por aqui, torcedor. Qualquer novidade eu trago pra vocês. Vamos aguardar. Vai ser um ano difícil. Abraço. Amante palestra.